Por que, desculpa Paulinha, só porque a questão do frutos do mar, né? Hoje um termo muito utilizado nessa gourmetização da comida, da culinária, né? É o tempo de cocção, né? Cada frutos do mar ali, eu me aventuro às vezes a fazer umas coisas, até posto, às vezes gosto de fazer paella. Vinha a foto lá que você postou, você viu? Você viu, Faustão? Praella. Paella, gosto de fazer, mas é um prato simples, né? Ele não é nada complexo. A única coisa que é difícil é você acertar o tempo de cozimento e a hora que você coloca cada um dos ingredientes, dos pertences da paella, né? O camarão, tira pra gente essa dúvida, o camarão tem que ser um susto nele, rapidinho ele já fica bom? Ou você tem que deixar um tempo maior pra ele ficar naquela consistência gostosa e não ficar borrachudo? Depende do prato que o camarão vai entrar, mas por exemplo, você tá falando da paella, ou seja, assim, a paella é um prato simples, mas precisa, primeiro, ter bolso pra fazer. É, não é barato. Então não é um prato do brasileiro. Mas é bom que é coletivo e todo mundo racha. Como é que é do afegão médio? É, o Emílio usa essa expressão. Não é um prato econômico, não é um prato barato. E segundo, que é muito difícil num país como o nosso, que a infraestrutura é muito complicada, você ter acesso aos bons frutos do mar. Porque a gente tá falando aqui de São Paulo, a gente já tem que prestar muita atenção onde comprar. Imagina quem tá no interior, quem tá em outros países, em outros estados, o peixe no Brasil é muito consumido, o peixe salgado. É que a gente não tem isso, mas fora da cidade ou congelado. Mas enfim, uma vez posto isso, no camarão da paella, eu costumo colocar no finalmente. Finalzinho, né? No finalmente, naquele bafão. E assim, uma coisa que eu nunca entendi é por que o espanhol fez a paella sem tampa, digamos. Você tem que abafar, né? É verdade, depois tem que abafar. Você quer abrir um negócio comigo? Vamos abrir uma fábrica de tampa de pajeira, nós vamos ficar ricos. Fala, Paulinha.